Bom gente, como eu disse pra vocês, agora que as pontas do meu cabelo já estão lisas, né? Já tem um tempinho já, eu comecei a usar creme pra proteger as pontas, pro eneno passar. E comecei também a usar uns olhinhos, tá? Então eu tenho dois olhinhos aqui que eu gosto bastante e que eu uso, tá? Eu uso esse óleo de amêndoa, que é extrato vegetal, tá? Que é da Nieli também. E eu sempre aplico ele assim, ó, na metade do cabelo pra cá. E ele dá uma protegida, sem tirar que o óleo de amêndoas é muito bom. E você também pode estar usando em várias hidratações suas e tudo mais, gente, sério. É muito bom mesmo o óleo de amêndoas, tá? Então eu comprei esse aqui, foi super baratinho, eu nem lembro quanto que foi na época. Foi bem barato mesmo, tá? Mas eu uso pra proteger as pontas. Pode comprar aí, ó, óleo de amêndoas, baratinho e muito bom pro cabelo. E eu uso também esse daqui, que é um óleo mineral, óleo de argã da Vita Capli. Acho que é isso que fala, Vita Capli. Acho que é, da Muriel, tá? Eu comprei há muito tempo também. E eu uso bem pouquinho, ó, porque tem os dois, tá vendo? Então eu dou uma intercalada, eu uso mais o de amêndoas. Mas ele tá falando aqui que ele é um óleo de argã, ele é um óleo mineral e eu uso também só nessa função, tá, gente? De proteger as pontas. Mas você também pode adicionar ele nos seus cremes pra tá fazendo umas hidratações profundas que também vai ajudar. Óleo é muito bom pro cabelo, tá, gente? Não importa se ele é mineral, vegetal, animal, o que for. Óleo pro cabelo é muito bom. Óleo de coco, óleo de rícino. Todos os óleos são muito bons pro cabelo. Então dá uma abusada aí que faz bem, tá? Bom, gente, também não pode faltar, né, deixa eu pegar aqui, vitaminas. Tem que ter vitamina pro cabelo, né, gente? Às vezes tem que dar uns turbo aí. E eu tenho várias vitaminazinhas, ó, como essa aqui que é uma vitamina de argânio, eu sempre compro. Eu tenho essa daqui da Semidilino também, ó. Tudo baratinho, você paga muito pouco nas perfumarias, adiciona com os cremes. Ó, essa daqui é de óleo de coco. Tudo da Skaf Cosmético, tá? Eu gosto dessa marca. E aí eu adiciono tudo nas minhas hidratações. Tipo, eu abro, tum, jogo a metade do potinho, mexo, hidrata e as hidratações ficam super boas. Essa daqui eu ainda não usei. Essa daqui é de óleo de argã, da Alta Moda. Essa daqui é uma daquelas que você usa ela pura no cabelo, sabe? Que você só usa ela, você não mistura com nada. Ó, tá vendo? Essa daqui tá falando que ela é óleo de argã. Deve ser muito boa. Eu ainda não testei, mas assim que eu fizer eu vou mostrar pra vocês. E aí ela vai entrar numa fase meio que de uma equitação do meu cabelo, né? E aí assim que eu usar eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Como complemento também das minhas hidratações e tudo mais, e uma equitação e tudo mais, cauterização, eu tenho... Essa daqui que é a minha carga de queratina. Eu uso bastante. Eu faço pelo menos uma vez por mês, tá? Carga de queratina no cabelo. Eu aplico no meu cabelo inteiro, essa pastinha. E eu deixo agir por cerca de duas horas, depois eu enxago. Deixa meu cabelo uma seda. Vocês podem ver que está acabando. E eu indico pra vocês, tá bom? Essa minha é da Keramax. É muito, muito boa. Tem gente que mistura no creme e usa. Eu uso puro, tá gente? Eu lavo o cabelo com shampoo. Vou passando no meu cabelo e deixo agindo umas duas horas, assim. Eu gosto. E depois eu lavo, como de costume. E o resultado é muito bom. Eu uso também pra fazer queratina líquida, né? Pra fazer umas cauterizações doidas aí e tal. Mas queratina, gente, é uma coisa. Se eu uso ou uso ou não acaba nunca. Essa minha é da marca Kelma. Foi bem baratinha. Cabelos, terapia, cauterização máxima dos fios. E aqui é bem legal que eles mostram o resultado de como fica seu cabelo quando você começa a usar. E tem instruções de como você pode usar e tudo mais. Então, é bem legal, tá bom? Se vocês também quiserem que eu faça um dia uma cauterização com ela e mostre pra vocês passo a passo, deixa aqui embaixo também que eu vou gravar pra vocês, tá bom? Uma coisa que eu uso muito nas hidratações e que dá um brilho no cabelo e uma força é glicerina líquida. Assim, eu tenho vídeos aqui no canal mostrando como que você usa a glicerina líquida nas hidratações. E é maravilhoso. Essa daqui minha é da Ideal Produtos. Não sei o que que é. Que marca é essa? Mas eu paguei perfumaria, super baratinho. Sempre uso nas minhas hidratações pra dar uma potencializada. E o cabelo fica maravilhoso, gente. Sério, um brilho incorporado, assim, sabe? Um cabelo mais encorpado. Fica mar. Eu adoro essa glicerina líquida. E por último, mas não menos importante, eu tenho o queridinho de todo mundo que é o óleo de rícino. O meu tá até assim manchado, gente, porque caiu assim, derramou, né? Mas o óleo de rícino é muito bom pra fazer uma equitação. Passa no cabelo inteiro e vai dormir com ele. E no outro dia você lava normal. Seu cabelo vai tá desmaiando, gente. Ou se você não tem tempo de dormir com ele no cabelo, passa, deixa de umas duas, três horas. Depois enxágua, como de costume, que seu cabelo vai ficar incrível, gente. É sério. Não tô falando da boca pra fora, não. É sério. Óleo de rícino é vida. Dizem que faz bem pra crescer sobrancelha, cílios e tudo mais que você quiser. Eu não uso, eu só uso no cabelo mesmo. E eu sempre usei ele. Quando eu comecei a usar, na verdade, eu usei junto com o meu shampoo de café. E aí eu usava o shampoo de café e fazia uma equitação. O shampoo de café. E eu acho, sim, que ele pode sim ter sido um dos motivos no meu cabelo ter crescido tanto em tão pouco tempo. Sério mesmo. Eu dou uma acreditada que sim. Porque muita gente fala, mas você só vai saber se você testar. Então, se você acha que quer saber se dá certo ou não, ou acha que dá, testa. Testa um, dois meses e vê a diferença do seu cabelo. Eu senti muita diferença no meu e as pessoas também, tá bom? Então, eu super uso, tá bom? E pra finalizar, né? Que eu tô louca, eu tinha esquecido. Protetor. Olhinho, né, gente? Olhinho reparado de pontas. Olhinho que a gente passa no final. Eu tenho esse daqui, que não tem mais nem embalagem, porque já caiu. Mas ele é da Gold, gente. Aquele, sabe, baratinho que você compra na perfumaria? Olha, ele é da Gold. Caiu aqui. Ele era de óleo de argã. E ele é muito, muito, muito bom. E eu gosto muito dele. E ele custa, tipo, uns 3 reais e pouquinho. Eu gosto desse. Gosto da Avon. Aquele técnico, não sei o quê. Eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês verem. Eu sempre compro ele também, mas ele acabou. Então, eu compro esse daqui e eu tô usando esse. E tá tudo bem. Bom, gente. O meu cabelo, graças a Deus, é um cabelo que gosta de produto barato. Ele se dá muito bem com produto barato. Eu não preciso comprar Lola Cosméticos e no ar e não sei o quê. Eu sei que tem meninas que só esses cremes que se dão no cabelo, mas não é o caso do meu, tá bom? Então, é isso, gente. Esses são meus produtos do meu cronograma capilar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer um desses produtos que estão aqui, vocês deixam um comentário aqui embaixo, que eu gravo uma resenha específica só desse produto. E eu explico melhor como que eu faço. Eu vou dar um help pra vocês, tá bom? Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus. Desculpa o vídeo gigante. Mas, gente, vocês pediram pra mim mandar o cronograma capilar. Então, tá aí meu cronograma capilar. Espero que vocês gostam. Se vocês seguirem meu cronograma capilar, me marca nas redes sociais que eu quero saber. Lembrando que esse cronograma capilar não fui eu que criei e que inventei. Eu fui lá na internet, vi que tinha bastante nutrição, testei no meu cabelo, gostei. E é o que eu sigo já desde junho que eu faço cronograma capilar. Então, é ele que eu sigo desde sempre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus. Então, é isso. Tchau!